É que tu quer ficar no meio do tiro aqui, eu já percebi daí, tu não sabe onde vem Ah, mas é legal, vai dizer que não é legal, quer cair ali de novo? Não, não quer ficar morrendo, quer matar os caras só Mas vamos cair em algum lugar, hein, marca aí que vamos lá Até o redão pegar a mira de novo Aqui é o acampamento do abraço Quer um abraço quentinho do Olaf Como? Oi, mistura rola, tá, mistura rola O Beto nem por organizar os loots, né, cara, ele deixa, ele atira com uma arma dentro do lado, ele tem um colete Daí ele pega uma arma, daí no último o loot lá é uma arma também Claro, Bobaldi, moja tua foto Ofereço colete pro cara Se ele não aceitar, eu tento eu matar ele de novo Lógico, isso aí é barganho, o Renan não entende esse negócio Vou cair aqui, ó O Renan não... Ó, cheguei batendo o maluco no ar aí, hein Incidente, Beto Tica isso aqui, ó, o cara acha que é uma arma, não, não é mano Ó, Beto pegou a minha arma Aham, vou matar o cara ali de novo Chama a sniper, né, cara Nade na frente, cara Ah, mas tá com pressa, sim Tem jeito aqui, velho Tem Embaixo Tô quieto aqui Tava subindo Tem uma arma ali, ó, Renan, aqui, ó Tá, retocumba também dessa, né Só que branca Tá, retocumba também dessa Tá, retocumba também dessa Boa Chica, é bom que deve ter mais, gente Ele caiu sozinho, né Tem mais no baú, hein Aqui, ó Aqui, ó No sofá Tem uma pistola, Beto Tem uma pistola Tem um colete aqui, ó Não Sobrou colete Não, era só um, assim, Beto Ó, tem nego lá, Beto, ó Ah, a roupinha do Naruto Aquela Que parece no desenho que tu falou, Beto Finalizei o cara Agora tu matou o outro Sim, finalizei o que tava caído, no caso Tem mais gente, tem Eu vou subir nesse morro aqui pra nós girar eles aqui Entendi Tá, ele tá na nossa frente aqui Não, ele tá debaixo Talvez tu pegue ele de cima Aftão lá, óbito Tá na vida já Tá vendo lá Tô, tô morrendo Alguém matou ele, tá o cara lá Tô vendo lá Tava, né Tem mais, eu acho que tem mais um É Eu só dei um tiro, acertei Não sei se vou atirar, né Não falou nada Avançando, Beto Quer um coco, Beto? Não, eu achei uma banana Eu também achei que é uma banana também Banana da coleta O coco da coleta Eu peguei dois cogumelo e uma banana Meio boiola isso que eu falei, né Agora que eu li Cabeçudo 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 Dois cogumelão, cabeçudo E uma banana Tamo longe Tamo mais ou menos Já pra nós indo Pegar umas balas Dei doze que eu nem entendo, quer dizer, né Eu vou pegar a metralhadora, né Deixar a doze O Beto me traumatizou com a doze Tamo me ver as balas dela aí, tá? Não quer A doze? Não, as balas dela As doze eu tenho Dropei coisa mais, mas deixa quieto Eu acho que era de sniper, né Dropei umas sniper Tá, eu tenho o dedo de volta Eu acho que eu peguei mais Dropa as sniper Que eu tenho é sniper É As mais grandes ali Aí, fechou Beleza, vambora Eu tenho Gugumelo aqui Gugumelozinho Tô velhozinho Tem o carro Se quiser pegar uma carona e ir embora Pra achar que tá muito longe Não, mas dá pra ir Dá pra ir, dá pra ir não De pé Vamos fazer bordo ali Ah, eu tô com um colete desse aqui já Posso pegar Olha, o alguém tá marcado Eu tô marcado, acho Ele tá me enxergando, Beto Vambora aqui Cadê o carro? Vamos pegar esse carro mesmo Vamos lá Eu não consigo atirar É, meu Deus Eu não consigo atirar Eu não consigo atirar Não consigo atirar Não consigo atirar assim Olha ali, rapaz Claro que eu consigo É um clássico Meu Deus Ele se empolga Ele acha que eu Todo jogo é GTA 4x4, 4x4 Espeto 4x4 16 32 Olha esse coletão aqui, Beto Tem nego lá embaixo, Beto Tem nego lá embaixo, Beto Bateu lá embaixo Eu ouvi também É players, será? Não, é aqueles Do NPC Lá, né? Que tu enxergou, né? Que? Esse? Eu enxerguei esse Não, não Era outro Aqui pra trás da gente Pra trás Que tu enxergasse Nessa casinha ali, ó Eu não vi ele cruzar da neve E subir a montanha Eu vi que alguém parou ali, mas sozinho Não tinha nem mais ninguém Ele? Vamos descer ali Vamos descer ali Vamos 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 Tem que ir mesmo O gato tá vindo A coisa é só passar um pouquinho pra frente aqui Um tanque, né Beto Ó, tem voo de Pásco Coisa linda Na colete Pega o tanque então, pega o tanque. Pega o tanque. Então vou ver. Vai ver também. O cara tá bem lindo. Nossa! Cuida que os caras conseguem entrar no tanque, lembra? O último que o cara me matou, ele pulou nesse buraco do lado aqui. Aham, daí ele tirou dali, né? É. Se o cara pular, tu vaza, velho. Tá lá na economia, bota na... bota na proguinha aí, velho, velho. Botamos duzentando gasolina, velho, tá? Tá bem bom. O que foi que tu bateu aí? Meu meu bateu, acho que não canto. Tá lá pra dar essas letradas aí que ele se vai, mano. Ele é 1.6, né? Ele é 1.6, né? Haha, velho. Tô lá o cara aqui, velho. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu tô lá, velho. Derrubar. Vai atirando nada, velho. Ele tá tomando fogo, velho. Tá, nesse atirou lá embaixo. Ah, tô vendo ele lá velho. Eu não morro, eu não morro, eu não morro, eu não morro lá em cima, tem dois lá em cima, tirei 70 do colete, tirei um pouco do colete, vamos levar um pouco do colete, cuida da cabeça aí, vamos embora, vamos ativar o nosso tanquinho aqui dentro de escuridão, vou ativar o chilo, Tira no ar Bora Bora que ela saiba poupar gasolina Olha o cara na frente Fofo Na linda bola Cuidado as portas Olha o cara na frente Olha o cara na frente Vira Atrasa do nosso campo Atrasa Tirei coleta Foto Lego Atrasa Dourado Vamos mexer Vamos mexer Tô fofando gasosa né cara Tem um arredo caminhão aí Desse ônibus aí Aí ó Tati ó Creteira Matou o calcari A água ali Tirei colete Olha os caras lá atrás Tem parte da casa Derrubei Eliminei O outro voltou lá Dá pra ninguém só entrar no tanque com nós Sim Sim Só tem poucos Seis Tá indo pra reserva Tá indo pra reserva Eu vou ir lá pro meio Pra sair Agora Tá na reserva Vou parar aqui no meio Daí a gente brinca E aí E aí E aí E aí Por trás Nós estamos dando circunção Eu vou subir aqui Pra ele pegar na alta Tinha oito Ou só pra dez Alguém citou gente Ó o caminhão aqui Aqui ali é o caminhão não Alguém está lá Tira Os dois Tirei mais colete Eu vou ter que subir nesse morro aí Tomar nosso local ali em cima Vai acabar o Aqui ó Tira a vida Essa porra de zorro Acabou a gasolina Olha os caras estão ali atrás Vai que está alivindo nosso tanque Tá mal velho Atira no cara ali velho Se eu estou exprimindo as armas Atira no cara Pings na frente velho Tem que largar aqui velho Vai que é Lá aqui velho Sai de perto do tanque velho Nossa contra dois velho Tem de aqui do meu lado Tem mais um velho Tem mais um velho É a nossa contra um calma velho Tá lá em cima Calma Tô faltando Tô faltando Tá Eu tenho um kit médico aqui Toma aqui velho Pera aqui ó Eu também tenho Coletinho toma coletinho faz o diabo aí Tá Eu não tenho mais Kit Kit médico Ó Tá vindo ali ó velho Tá vindo aqui ó Pera aí Cuidem Fica cuidando que ele vai vindo Tá aqui ó Vai fazer a loka Prepara É dois pra um Não podemos ficar muito Tá vindo aqui na frente ó É É É É É É os gurí Na minha dupla né cara Minha dupla é empatível Quantos matamos? Tu matou... Ah, foi um monte, né? Tu matou 5, Beto. Eu matei 4. Eu matei os finaleiros ali. Que no tanque eu tava só dando assistência, Beto. Só aparecia menos 35 do coletinho. Menos 70 do coletinho. Voltei pro lobby porque agora tu tem que trabalhar, né? Eu já esquentou, né? Esquentou. Amanhã é 8h30. 8h30 aqui, 9h. Vai te fudê-lo. 8h30 eu tô aí. 6h30, Beto. Tô te ligando. Ô, Beto. Liga o play. O tanque ajudou dessa vez. Boa de taxa aposta, filho. Ah, mas o tanquezinho rendeu, homem. Tá louco? Mas tipo, que nem eu não fiquei dando aquele... Tipo, que daí gasta muita gasolina, sabe? Sim. Dessa vez eu não liguei o ar, né, cara? Não liguei o ar, bombou. Bom, o tanque é muito apelão, né, cara? Os caras começaram a enxergar nós no final ali com o tanque, praticamente. Mas mesmo assim se fuderam, né? Esse último que apareceu ali, ele já tinha tomado tiro. Provavelmente, hein? Sim, eu acho que é o que tava lá em cima e saiu correndo, lembra? Que daí... Tinha lá em cima e dois malucos atacando o ovo. É, o que tinha, né? Vai no... Ó, bicho dele o ovo. Quebraram o tanque, analvado. Eu fui até o final, tu viu o tanque, velho? Eu fui até o final. Tu não ia pegar o tanque, né? Não ia, cara.